Na sessão da Câmara de Vereadores, que aconteceu na última segunda-feira, foi pedido o afastamento do prefeito Luiz Ademir Uchoque pelo vereador Renato César Moraes. Vamos falar com o presidente da casa, falar como é que vai ficar agora, presidente, através desse pedido de afastamento do prefeito Luiz Ademir Uchoque. Esse pedido chegou na data de hoje, dia 20 do 5, e nós, seguindo o regimento, determinamos a leitura do pedido no próximo sessão, que vai acontecer 27 do 5, sem falha a memória, bem como a convocação da vereadora suplente, que naquela oportunidade será analisado pelos demais vereadores. Nós já vamos fazer o encaminhamento do presente pedido a todos os gabinetes, para que cada um possa estudar e formar sua convicção, para ver se há possibilidade de ser recebido o pedido ou não. Recebendo o pedido, aí é instaurado o processo através de uma comissão e dado os encaminhamentos conforme a legislação. Não recebendo, o processo já se encerra naquela oportunidade. Então, nós vamos cumprir o rito normal, o rito correto, para que amanhã ou depois ninguém venha a alegar qualquer coisa que seja. Então, nós fomos hoje, tomamos ciência desse encaminhamento, feito por ele como cidadão, não é o vereador, foi o cidadão Renato Morari que fez o pedido e, consequentemente, ele é declarado impedido por ser vereador e nós temos que ter o quórum legal para fazer a apreciação junto toda a Câmara de Vereadores sobre admissibilidade. A gente detectou a habitualidade do Executivo em praticar crimes de responsabilidade, que está na Lei Orgânica Municipal e também na Lei 201-67, Decreto-Lei 201-67, que fala quais são os crimes que o prefeito municipal comete no exercício da gestão. Foi pontuado seis fatos comprovados da prática desse crime do prefeito municipal, o qual vem causando uma má gestão, vem causando essa gestão caótica dentro do nosso município que nós estamos vivendo e toda a sociedade está sentindo essa má administração que está ocorrendo. E o pior, o mais grave, é com relação à possível corrupção que está ocorrendo e isso está sendo apurado dentro do Ministério Público em investigação. Contudo, já existe laudo técnico e laudo da perícia onde comprova que vários veículos, várias máquinas da Secretaria de Obra foram pagas notas dizendo que elas foram feitas a manutenção e não foi feita a manutenção, não foi trocado nem uma ruela, vamos dizer assim, e esses valores foram pagos dizendo que foi trocado bomba injetora, foi trocado suspensão, foi trocado outras peças e, na verdade, esse maquinário que hoje está todo parado, com vários problemas para ser colocado em funcionamento, estão todos parados na Secretaria de Obra. Isso é o mais grave que a gente aponta. E a gente vê a inércia do Poder Executivo, a gente vê a inércia do Prefeito Municipal, que muitas vezes a gente até entende, que compactua com tal situação, porque não tem nenhuma gestão para melhorar a administração pública da nossa cidade. Deixar bem claro hoje, só para as pessoas lembrarem, está administrando com liminar, porque o prefeito está cassado pelo nosso Tribunal Eleitoral e ele administra a nossa Prefeitura desde dezembro de 2018 através de uma liminar e, em qualquer momento, através desse processo de cassação, ele também pode ser retirado do poder. Mas hoje, na administração que ele exerce e vem exercendo nesses dois anos de mandato, comete vários crimes de responsabilidade que são pontuados aqui nessa representação. E agora cabe à Casa, à Câmara Municipal, aos vereadores, aceitar ou não essa representação e fazer todo o procedimento para a votação da sua cassação. Quem julga, nesse caso, não é o Judiciário. Deixar bem claro, o poder de julgamento, nos casos apresentados da Lei 201 de 67, do Decreto da Lei 201, é a Câmara Municipal. É o Poder Legislativo que faz todo o julgamento, que tem a atribuição de julgar o prefeito nos seus atos de crime de responsabilidade, o qual a gente aponta. Olha, quero deixar a população bem tranquila, que não cometi nenhum ato de improbidade, não cometi nenhum ato criminoso, estou fazendo uma administração pautada no que é correto, fazendo certo, fazendo bem pela nossa cidade. Nossa cidade hoje é um canteiro de obras, já novamente. Todas as obras estão andando em ritmo acelerado, estou acompanhando tudo isso. Nosso município hoje é um município viável. Há alguns meses atrás, houve uma denúncia que os caminhões nossos puxavam calcário para os outros municípios e tal, e o delegado Morari fez denúncia no Ministério Público, na Câmara de Vereadores, no Tribunal de Contas, todo mundo veio investigar. Nós fizemos aqui internamente uma investigação, e vimos que nada daquilo tinha acontecido. E ele também fez lá um estardalhaço com a CPI do calcário. E, de repente, o Tribunal de Contas mandou uma equipe de Porto Velho para cá, fizeram as pesquisas deles aqui, e eles viram que nada disso tinha acontecido. O Ministério Público também fez a investigação, viu que não tinha acontecido nada de errado, a Câmara também viu, e todos os processos foram arquivados. Eu não cometi crime algum. E, desta vez, também. Algumas coisas, eu ainda não pude ler a denúncia dele na sua totalidade, não chegou até as minhas mãos, acho que daqui a pouco vão me trazer aqui, mas alguns itens que me passaram pelo Zap são sem fundamentos. Me parece que até ofícios de vereadores que não são respondidos, coisa desse tipo. Eu verifiquei com a minha secretária, que ela puxou no sistema o nosso débito quanto a resposta aos nossos vereadores é zero. Nós não temos todo o vício, todo o requerimento que eles fazem à Prefeitura é respondido dentro do prazo legal, sem nenhum problema. Nós não temos nada a esconder. Então, fiquem tranquilos, isso tudo vai se resolver, não cometemos crime algum, e agora a nossa administração está sendo assim, bem aguerrida. Bastante trabalho, muito trabalho, e isso tudo vai se resolver. Tenho certeza que cada item que ele apontou ali, nós vamos ter uma resposta legal. E vamos mostrar isso para a população, é no momento oportuno daí. A população, então, pode ficar tranquila, que não vai acontecer mais um afastamento do prefeito Luiz Ademichok? Não, pode ficar tranquilo. Sobre as máquinas que ele citou, tem uma investigação no Ministério Público, foi denúncia dele mesmo. E também tem uma investigação interna aqui, que assim que eu retornei para a Prefeitura no mês de dezembro, eu soube que havia uma investigação no Ministério Público sobre esse detalhe das máquinas, e da mesma forma, eu abri uma sindicância interna aqui. E a equipe de sindicância da Prefeitura é formada por advogados, por contadores, são pessoas do quadro do município, não são pessoas que eu coloquei aqui dentro, pessoas do quadro, pessoas do mais alto nível de conhecimento do setor público, pessoas antigas aqui na Prefeitura. Então, eles estão investigando, estão pedindo perícias nessas máquinas, e como eu tenho dito, se alguém errou, o CPF dele vai pagar, não tem problema nenhum, não. Se uma pessoa errou duas ou dez, é sem o meu conhecimento e vai pagar. Vai pagar, ou é demitido, ou devolve dinheiro, se é que houve. Mas eu não acredito que isso tenha havido, não. A sindicância nossa aqui corre em ritmo acelerado, as pessoas estão trabalhando muito, toda sexta-feira, eles se reúnem aqui para trabalhar neste caso, e tudo será esclarecido, não tem problema nenhum, não. Fiquem tranquilos, se alguém errou, paga. E, com toda certeza, jamais eu dei uma ordem para alguém fazer alguma coisa errada. Nada passou pela minha mão, não passa. Sou um cara muito correto, mas eu sou muito trabalhador, muito firme nas minhas posições. Obrigado, Obrigado.